Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí do filme do One Piece Filme Head É isso mesmo, esse filme maravilhoso que estreou nos cinemas aí esta semana Vou falar aí do que eu achei dele aí, no caso que eu assisti o filme E também aí, se você que não assistiu, vou estar falando aí dois locais para você assistir o filme gratuitamente Mas para vocês entenderem melhor galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa net que cresce a cada dia mais É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e ativar o sininho A minha meta de likes para esse vídeo galera é de 500 likes e de 10 mil visitação Conto com a ajuda de todos vocês e sei que possamos aí bater essa meta Na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, eu posto no meu Instagram do canal Também abaixo o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues E abaixo o meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Temos 5 grupos do WhatsApp do canal do Bucky, eu vou deixar o link do quinto e último grupo Lá você pode fazer amigos, falar sobre anime e também divulgar o seu conteúdo Galera, se vocês querem entrar nos outros grupos, grupos anteriores, 1, 2, 3 e 4 É muito simples, é só ir nos meus vídeos mais antigos aqui do canal Que lá está disponível o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e também o grupo 4 Beleza? Falar de todas essas coisas, bora começar Bom galera, como todo mundo sabe, o filme de One Piece, filme Red Foi o primeiro filme de One Piece aí a estrear nos cinemas É isso mesmo, um filme aí de grande sucesso que teve no mundo todo Um sucesso aí de bilheteria Muitas pessoas falam aí, possivelmente esse filme pode ser aí canônico Não é nada confirmado pelo autor Mas possivelmente aí seja um filme canônico que entra aí na história de One Piece E também no caso galera, não só isso Uma das retentoras oficiais aqui no Brasil do One Piece é a Crunchyroll Então assim, quando sair dos cinemas é bem certeza É uma margem de 100% de certeza de que o filme vai passar na Crunchyroll Muitas pessoas falaram que não ia passar Não tem lógica, porque aí a Crunchyroll é uma das retentoras do anime aqui no Brasil Então sim, depois que sair nos cinemas esse filme vai estar disponível em alguma plataforma de streamer Mais indicado a plataforma aí que tem a sua, que é a sua retentora oficial Que é a Crunchyroll Então a Crunchyroll sim vai passar o filme de One Piece Nada foi confirmado, mas aí é uma certeza muito, muito, muito grande Até mesmo pelos fatos de se ter mostrado aí os trailers de One Piece, filme Red Não teria lógica de estar mostrando aí o filme somente nos trailers Mas obviamente está mostrando também na sua plataforma de streamer Eu estou dizendo isso galera, porque muitas pessoas ficaram em dúvida em relação a isso E como todos sabem também galera, um pouco da sinopse, que One Piece, filme Red, todos conheceram Uta A cantora e mais amada do planeta, cuja voz foi descrita como de outro mundo Ela é conhecida por esconder aí sua própria identidade ao se apresentar Agora pela primeira vez Uta se revelará ao mundo em um show ao vivo Com a marinha assistindo de perto, o local se enche de fãs de Uta Incluindo piratas animados e o chapéu de palhas liderado por Luffy Que vieram para curtir sua performance Todos aguardam ansiosamente a voz que o mundo inteiro estava esperando A história começa com uma chocante revelação de que ela é a enigmática filha de Shanks Então galera, é basicamente isso aí no que acontece no filme de One Piece, filme Red Bucky, eu não assisti nos cinemas, a minha cidade não tem um cinema próximo onde eu posso assistir Galera, é bem simples, um dos inscritos do canal, ele vai deixar disponível para vocês aí em Mega Na descrição e na verdade, perdão, nos comentários, ele vai deixar um comentário Eu vou deixar também um like, um coração nesse comentário dele Ele vai deixar em Mega e também em Drive Se o Drive lotar, todo mundo aí, o Mega ele não tem limite de acesso Então vocês vão conseguir assistir pelo Mega o filme de One Piece, filme Red Vocês aí, claro que não tem um local ainda para assistir no momento E vocês aí que tem um cinema na sua cidade, eu indico todos vocês assistirem esse filme nos cinemas O filme de One Piece, filme Red Então galera, é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau